Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e assine o canal para mais ciclos que começam do jeito certo. Se esse começo te incomodou profundamente, é justamente porque você já esperava mais um ciclo, mais uma rotina com começo, meio e fim como a nossa vida. Nascemos e morremos como os nossos ancestrais e como os outros seres vivos. E enquanto estamos vivos, o nosso coração continua batendo, repetindo mais de 60 vezes por minuto um ciclo de contrações que fazem o sangue oxigenado rodar pelo corpo. Graças ao nosso sinoatrial, que é um grupo de mais ou menos 10 mil células que disparam impulsos nervosos em sincronia, o nosso marcapassos natural em ciclos. Você tem consciência disso e está entendendo esse episódio por causa dos ciclos de impulsos nervosos do seu cérebro, como o padrão gama, um padrão de 25 a 100 ciclos por segundo que nós mantemos quando a gente está consciente e entendendo um processo. O nosso corpo não funciona em ciclos à toa. Ciclos são a boa forma de criar sincronia. Não importa quando você viu Nerdologia pela primeira vez, se você quiser ver o próximo de ciência, é só esperar a próxima quinta-feira. Não importa a velocidade do passo, de cada um marchando, seguindo o ritmo 1-2-1-2, todo mundo marcha junto. Por isso, o cérebro e o coração trabalham em ciclos, já que eles dependem de muitas células trabalhando juntas. Mas nós também funcionamos obedecendo ciclos externos, como o dia e a noite, no nosso ritmo circadiano. Como o Strogatz conta em sinc, em 1972, o pesquisador francês Michel Siffre se isolou por seis meses em uma caverna, sem relógio ou qualquer outra forma de marcar o tempo para entender qual o ritmo natural do nosso corpo. Sozinho, ele entrou em um ciclo de 26 horas. A cada 26 horas, ele deitava e dormia por um pouco mais de 8 horas ou um terço do tempo que ele tinha passado acordado. A temperatura dele, a produção de hormônios e tudo mais no corpo seguia o mesmo ciclo, subindo e descendo em intervalos de 26 horas. Outros animais e plantas, em isolamento, fazem o mesmo. Com luz constante ou sem luz nenhuma, entramos em ciclos próximos de 24 horas, alguns mais curtos e outros mais longos, que mostram o quanto que a vida na Terra está adaptada a viver no ciclo de dia e noite. Até o nosso nascimento é marcado por um ciclo desses. Hoje em dia, os bebês têm mais chances de nascer em horário comercial, simplesmente por seu horário onde mais profissionais da saúde trabalham. Mas até 62, o horário mais comum de partos era 3 horas da manhã. Talvez por seguirem alguma flutuação hormonal, temperatura do corpo ou algum outro ritmo do nosso ciclo corporal. Sem os ciclos, a gente não teria nem como contar o tempo. As coisas só mudam umas em relação às outras e nós marcamos essa mudança como tempo. Seja o balanço de um pêndulo, a vibração de um cristal de quartzo ou os estados de energia de um átomo de césio. Segundos, minutos, horas e dias são exatamente isso. Ciclos de ciclos. Nós nunca medimos o tempo de verdade, mas sim o número de ciclos acumulados durante o tempo. Um segundo são 9 bilhões, 192 milhões, 631 mil, 770 oscilações de césio. Um minuto são 60 segundos e uma hora 60 minutos, como o Carlo Rovelli conta em A Realidade Não É O Que Parece. São essas mudanças que a gente vê nos ciclos que dão uma noção do tempo, mas nunca observamos diretamente o tempo. Como alguém contando as voltas em uma pista de corrida para saber quanto da corrida que já passou. Se a gente vivesse em um planeta onde o cenário é sempre o mesmo, que nunca se repete, seríamos bem diferentes. Imagina se a Terra não rodasse em torno de si mesma e um lado do planeta fosse sempre dia e o outro fosse sempre noite. Os nossos anos de vida são totalmente dependentes dessa marcação de tempo. Temos um começo, um meio e um fim do nosso ciclo de vida e escolhemos marcar esses ciclos pelo número de ciclos do planeta ao redor do Sol. E se o nosso eixo de rotação da Terra não fosse um pouquinho inclinado, não teríamos as estações do ano e seria bem mais difícil contar quantas voltas a Terra já deu ao redor do Sol. Adeus ciclos sazonais ou ciclos anuais, adeus aniversários. Aliás, a gente dá tanta importância para esse ciclo anual que os aniversários podem marcar mais do que uma volta ao redor do Sol. Podem realmente marcar o fim do nosso ciclo de vida. Entre as milhões de mortes estudadas, o dia onde é mais provável você morrer é o seu aniversário. Infartos, acidente vascular cerebral, suicídios e até quedas são mais comuns no nosso aniversário. Estresse, consumo de álcool, efeito placebo são várias ideias para os motivos, mas nada confirmado. Nos 25 milhões de americanos observados, o efeito é maior se o aniversário cair em um final de semana, principalmente para quem tem entre 20 a 29 anos. Mas até em mortes por doenças, como câncer, são mais comuns ou no aniversário ou logo depois, como se a pessoa tivesse se segurado até o aniversário, até completar o fim de mais um ciclo. Esse fim de ciclo pode ser bem triste e bem doloroso, mas é fundamental para a gente estar aqui. Porque o recomeço, a chance de começar de novo no próximo ciclo, também dá oportunidade para a gente poder variar, para ter um ciclo levemente diferente. E é justamente essa diferença entre os ciclos que torna tudo mais interessante. A cada episódio do Nerdologia, nos aprimoramos, recebemos comentários, ideias e sugestões do que fazer no próximo ciclo. E já repetimos e refinamos esse ciclo mais de 300 vezes por aqui, por mais de 4 anos. São essas pequenas variações nos ciclos de cópia do DNA das nossas células, que criam as mutações. E a variabilidade de sobrevivência e reprodução no ciclo de vida dos seres vivos, que herdam essas mutações, que gera a evolução. Que criou, inclusive, a diversidade de vida que a gente conhece. Toda a vida no planeta é resultado de ciclos repetitivos, construtivos, que se somam e variam com o tempo. De rodadas e rodadas de computação orgânica. Assim como ciclos de computação mental e da nossa cultura criaram as línguas e o nosso conhecimento. E como ciclos de criação e novas ideias e morte dos teimosos que seguravam as ideias antigas, permitem que a ciência avance para a gente poder entender esse processo. Que venham os próximos episódios, que venham os próximos ciclos, é sempre bom te ver por aqui. Sejam bem-vindos aos próximos Nerdologias. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e hoje a gente vai ver a importância dos ciclos. E esse Nerdologia é um oferecimento da Ative Languages. A Ative é uma rede de escolas de idiomas baseada em metodologia da Oxford University Press no Brasil, com mais de 120 unidades no país. Lá, o inglês é internacional, sem fronteiras e com muita cultura. Afinal, estudar um outro idioma não é só para a escola ou para o trabalho, tem que ser legal, divertido e transformador. O foco das aulas é na comunicação oral, sempre com muita interação e tecnologia, dentro e fora da sala de aula. E nesse episódio eu cito dois livros, A Realidade Não É O Que Parece, do Carlo Rovelli, que defende uma ou outra interpretação da gravidade quântica, que eu nem conhecia antes de ler, que é a Loop Theory. Ele explica muito bem o conceito de gravidade através da história, mas não fica tão claro o que é a conclusão científica e o que é a especulação dentro do livro dele, ou extrapolação sem suporte. Mas se você está atrás de explicações sobre o que compõe a matéria e como o universo funciona, ainda acho os livros da Lisa Randall, com o Batendo a Porta do Céu, mais acessíveis, inclusive, do que o Rovelli. E também falei do Sink, do Steven Strogatz, que não saiu em português, mas é um ótimo livro sobre teoria do caos e sistemas complexos, que integra até como os vagalumes piscam em sincronia e como o nosso ritmo circadiano funciona e redes complexas. E no Nerdologia Passado sobre Big Bang, o Felipe Assunção perguntou por que a gente sempre vê a representação da expansão do universo com esse formato cilíndrico. É porque nesse tipo de gráfico, o eixo de baixo é o eixo do tempo, então a gente mostra o universo dilatando de lado. É como se você imaginasse o gráfico que você faria medindo a circunferência de uma bola sendo inflada. Quando ela para de inflar ou infla bem menos, você fica com essa impressão de que é um cilindro desenhado ali. E tanto é a expansão do universo que está representado que o Luca Giannini lembrou muito bem que a explosão que a gente fala do Big Bang é uma analogia, mas na verdade o que estava acontecendo é a criação de mais espaço. E para o Caio Lima e quem mais perguntou sobre a hipótese do Big Bounce, que a expansão do universo pode ser revertida até a gente se condensar de novo num ponto, e que de repente tudo isso podia começar de novo e a gente ter outro ciclo, vale ver o episódio O Fim de Tudo, onde a gente explica que pelo menos o consenso atual, com base no universo observado, é que não tem gravidade ou energia suficiente para parar a expansão do universo. Ela deve continuar por bastante tempo. E um último recado muito importante, se você já comprou na Nerd Store, que é a loja do Jovem Nerd, de onde inclusive vem várias camisetas que eu uso aqui, você sabe que o serviço deles é excelente. Além, é claro, deles manterem o Nerdologia. Então vai lá, entra na EBIT e volta na Nerd Store como uma loja diamante esse ano e vamos dar uma força para a Nerd Store, que eles realmente merecem. E aproveitando o finalzinho, para fechar um outro ciclo de comentários e sugestões e para agradecer a vocês por aqui, em todos esses 300 episódios que a gente já fez. Fazemos o Nerdologia com muito orgulho e com muito carinho e é um privilégio ter a atenção e a participação de vocês. Até os próximos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.